Mas em geral nós continuamos falando de um lado desse modelo, que é justamente aquele lado que o capitalismo também reconhece, que é o lado da economia mercantil, que é o lado considerado público, o lado considerado da cultura, que está justamente em oposição ao mundo privado, ao mundo da família, ao mundo da reprodução, ao mundo da natureza e das mulheres. E essa tem sido uma das principais contribuições do feminismo para esse debate. Questionar essas falsas dicotomias sobre o qual o modelo se diz estar construindo. E trazer justamente a relação entre a produção e a reprodução e criticar a visão que reduz a economia e não a economia mercantil, que reduz o político só o espaço público e reconhecer que aquilo que nós vivemos no privado, nas nossas relações pessoais, é também político. E reconhecer que o trabalho que construímos cotidianamente, de cuidado da vida, o trabalho doméstico e de cuidado, é também trabalho, é também economia. Mas dentro dessa dicotomia, dessa falsa dicotomia, isso não é considerado trabalho. É dito que fazemos por amor e que se nós não fazemos é porque não amamos a nossa família. Mas também é dito, mesmo que não dito, que as mulheres não precisam de cuidado, se somos as primeiras que nos levantamos e as últimas que nos deitamos. Mas é também dito que não é trabalho quando o trabalho que fazemos na agricultura não é reconhecido como trabalho e, de novo, é reconhecido como não-trabalho também. Então, nós estamos trazendo aqui a vontade e o desejo que, de fato, isso possa ser incorporado. Nós estamos num público que, de alguma forma, já reconhece os direitos das mulheres. Mas não seguimos, muitas vezes, sem visibilizar e sem reconhecer essa contribuição econômica das mulheres e somos consideradas as dependentes dos homens. Os homens continuam sendo vistos como os principais proveedores, ao invés de reconhecer a grande contribuição econômica das mulheres e, portanto, a grande dívida que a sociedade tem com isso. Mas o mais importante, eu compreendo, é o que reside a nossa maior contradição. O patriarcado, o manso, o patriarcado das empresas transnacionais do Estado. O patriarcado também é o patriarcado dos homens. Dos homens que exercem poder sobre nós, seja através de nós que estamos fazendo invisivelmente trabalho doméstico, seja através da hegemonia de um modelo de sexualidade viril, heterossexual e que criminaliza e coloca isso como a norma dominante, portanto, não reconhece a diversidade sexual. É também o patriarcado que nos violenta, que nos golpeia, que nos mata, que nos viola, que nos assere sexualmente, que nos estupra, seja nas nossas casas, seja nos territórios de guerra, seja no nosso trabalho. Então, o compromisso com a luta feminista e incorporar realmente uma perspectiva feminista é incorporar a crítica a esse modelo de família, é incorporar a crítica a esse modelo de sexualidade que nega o direito das mulheres de exercer plenamente a sua sexualidade, que nega o direito das mulheres de optar ou não pela matrimonialidade quando o aborto é criminalizado, que nega as mulheres de direito à autonomia econômica. Então, companheiras e companheiros, e é desde a nossa luta, desde nós nos construindo como sujeitas políticas no mundo inteiro e há muitos séculos que nós estamos aqui nessa plenária hoje, buscando realmente que isso de fato seja reconhecido, neste momento que nós sabemos que estamos em uma crise, em uma crise fundamental deste modelo. Em um momento que, inclusive a natureza, que durante tantos séculos foi considerada uma externalidade do modelo econômico, agora é convertido também em um tipo de financiarização. E nós estamos aqui para afirmar o nosso paradigma de um outro modelo de sensibilidade da vida humana, baseado no bem-estar, portanto, muita convergência com outros companheiros, no bem-estar de todas e de todos, portanto, em harmonia com a natureza, mas também em harmonia entre humanos e humanos. E para isso acontecer, claro que o núcleo tem que deixar de ser o centro desse modelo e o cuidado da vida humana deve passar de ser o centro do modelo. Obrigada.